Oi pessoal, mais uma vez aqui José Alcalisto, seu terapeuta e professor de skate online. Quase que eu caio ali, jovem. Seguinte, eu estou aqui ensinando a minha aluna a como descer um meio fio, uma calçada. Só que, o que acontece? Como eu digo para vocês, sempre você tem que pensar o que você pode fazer primeiro, antes de encarar aquela manobra. Você tem que começar do mais básico, porque aí você vai fortalecendo as bases para que você seja capaz de fazer aquela manobra. Vou falar de manobra, porque qualquer movimento que você fizer, sem ser remar, ficar em cima, pode ser considerado uma manobra. Então, para descer a calçadinha ali, para descer o meio fio, ela já chegou. Mas eu vou te passar aqui uma dica, olha só. Você tem que começar treinando. Olha lá, o skate está ali. Está vendo? Você tem que tentar primeiro, coisa simples. Parece simples, mas você mandar esse rock'n'roll aqui não é fácil. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar aqui, vai encaixar aqui, equilibrar e vai voltar. Simples assim. Certo? Aí você vem de novo. Tenta voltar para o outro lado. É isso. Porque fazendo isso, você vai trabalhar o pé de trás, certo? Trabalhando o pé de trás, você consegue mandar manual. Somente depois que você trabalhou bem o pé de trás, você vai conseguir mandar o manual. Então, você consegue saltar uma calçada. Você só vai saltar uma calçada se você mandar esse manual. Eu vou dar um olho ali. Olha. Eu estou indo lá. Bonjour! Eu vou saltar ali. Bom, eu vou lhe dar uma aula. Daqui a pouco a gente conversa. E aí? Estava ali gravando uma dica. Firmeza? E falando de você. Estava falando de você, justamente assim. Vamos lá. Estava ali. Vou ensinar uma parada aqui agora para a Liz. Está pronto? Estou pronto. Então, vamos lá. Olha ali. Lá naquele meio fio lá. Olha, eu estou gravando ainda. Bom, pessoal. Seguinte. A ideia é a seguinte. Pequenos desafios. Pequenos. Daqui a pouco a gente volta. Bom, agora eu vou saltar ali aquele latão lá. Ver se eu consigo. Não deu. Não foi dessa vez.